Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu vim aqui com uma maquiagem bem diferente do que eu sempre faço aqui pra vocês vim com uma maquiagem mais colorida, tá? Coloquei um coloridozinho aqui no côncavo E aí eu fiz essa maquiagem pra combinar com esse brinco maravilhoso Olha que bonito Dá pra ver aí Esse brinquinho aqui, que é lá da Ludora Boutique, tá? Que eu ganhei no concurso Diva no Meja Mulher do blog da Bruna Tavares Pausa para feministas, tá? Eu ganhei esse concurso lá no Instagram E aí o prêmio era esse brinco maravilhoso E o nome dele? Ariel, gente! O nome dele é Ariel, desse brinco Olha as cores, tem verde Tem esse tomzinho aqui de rosa, meio roxinho E esse verde maravilhoso, que é o mesmo verdinho da cauda da Ariel, né? Então esse brinco não poderia ter outro nome A Bruna soube escolher maravilhosamente a coleção, tá? Inclusive, Bruna, obrigada, tá? Eu amei, amei, amei demais o meu presente Eu amei ter ganhado o concurso Sei que você é inscrito no meu canal Que eu já vi, você já me disse também, tá? Espero que você esteja assistindo esse vídeo E eu amei o brinco, amei o brinco Amei participar do concurso Amei ganhar, claro, né? Logicamente E eu fiz essa maquiagem Inspirada nas cores do brinco, tá? E aí, espero que vocês gostem, tá, meninas? Que vocês aproveitem a maquiagem Eu já vi que quando eu tava gravando Teve uma partezinha que não pegou bem meu olho Mas dá pra vocês entenderem aí bem direitinho, tá? E é isso Espero que aproveitem, espero que gostem, tá? E um beijo Continuem assistindo o vídeo Aí você vê como é que ficou Como é que eu fiz essa maquiagem Daí vamos começar a maquiagem em si Eu vou usar hoje uma paletinha Que eu nunca mais tinha usado, inclusive Que é essa daqui, ó É a minha paletinha da... Que cheirinho bom Que é essa daqui Que é a minha paletinha da Ariel pra Sephora Que eu comprei faz um tempinho Ela tava bem de cantinho ali guardado, tá? E vou usar também uma paletinha nova Na verdade, só uma sombra Que é essa daqui Que inclusive eu vou até gravar um novo vídeo de comprinha, gente Eu gravei um vídeo de comprinha já Não postei também ele E aí já fiz outras compras E não gravei ainda Tá tudo acumulado Mas eu acho que eu vou postar O que eu já tinha gravado E aí eu vou fazer um outro vídeo de comprinhas Com essas novas E essa aqui é uma das Que é a paleta da Motives Mourives também Como queira chamar É daquela marca Que é a Vegas Nye usa, ó Certo? Essa marca aqui, ó Cadê? Motives Mourives Tanto faz, tá? E aí É Eu vou usar Dessa paletinha Esse marronzinho aqui, ó Esse marronzinho aqui Ele é um tonzinho de Quase no meu tom de pele Só que um pouquinho mais escuro, tá? Você pode pegar também qualquer um Que você tenha em casa Desde que ele seja totalmente mate Tá, meninas? E aí eu vou usar Com um pincelzinho mesmo De pálpebra Só esfumando E eu vou esfumar ele bem aqui, ó Bem aqui, ó Na linhazinha do meu côncavo Só que um pouquinho acima Isso aqui é só pra dar uma profundidade No meu olhar Porque como vocês sabem Todo vídeo Toda maquiagem minha Eu faço isso Porque minha pálpebra Ela é mais gordinha Não tem o côncavo assim Eu tenho o côncavo definidinho Mas tipo Se eu Quando eu abro o olho Minha pálpebra Ela é gordinha aqui em cima Então se eu não fizer isso Meu olho vai parecer bem menor Do que já é, tá? Aí Eu vou Passando essa sombrinha aqui Bem de leve Só pra Dar uma aprofundada Aqui no meu olhar Bem de leve não, né? Que eu tô com o pincel aqui A todo vapor Mas Ó, tem que ter cuidado, tá, gente? Quando vocês forem aplicar uma sombra Com o pincel muito fofinho Que é tipo o estilo desse daqui Às vezes você tá tão empolgada Que acaba subindo aqui Perto da sobrancelha E fica feio Essa parte aqui da sobrancelha Tem que ficar branquinha Tem que ficar clara Não branquinha, né? Que eu digo assim Tem que ficar bem mais clara Que é a parte de baixo Tem até maquiadoras mesmo Assim, bem já Abaixando até do mercado Que a gente vai ver as maquiagens Vem uma sombra Subindo até a sobrancelha Fica horrível, gente Aqui tem que ser mais claro Tem que ser, tá? E agora Vou pegar um produtinho também Que eu sempre uso Nos vídeos que é o primer Da NYX branquinho, certo? Não Tô mentindo Vou fazer isso agora não Isso aqui é depois Vou pegar agora Essa minha paletinha Que vocês já conhecem Da Mary Kay Que eu montei Com os tons Que eu mais uso E vou pegar Esse marronzinho aqui Que é o Cinnabar, tá? O Cinnabar, gente É o meu marrom assim Preferido esfumar Eu amo esse marrom Amo, amo, amo E eu vou usar ele Com o pincelzinho assim Mais pontudinho Certo? E aí o que eu vou fazer Com esse marrom Eu vou passar ele abaixo Aqui desse outro marrom Só que eu vou fazer Tipo uma linhazinha Aqui riscando Todo o meu côncavo, tá? Só uma linha mesmo, gente Eu não vou descer mais Pra pálpebra, não Isso vai criar Realmente um côncavo em mim Quando eu faço isso Eu fico me achando Com o côncavo gigante, né? E essa é a intenção Aparece o côncavo Na mesma hora Agora sim Eu vou pegar o Primer da NYX, tá? Branquinho Pode ser o branco Pode ser também o cor de pele Que você tiver aí na sua casa Aí eu vou pegar ele, ó E dar umas batidinhas Aqui na pálpebra móvel Só bater mesmo Cuidado pra não pegar muito produto Tô pegando um pingo, gente Ó Fiz me lavar meu dedo assim Um pouquinho, tá vendo? Ó Só mesmo pra dar aquela batidinha Só pra uniformizar Não tô pegando muito produto, não Aí eu vou pegar o meu glitterzinho da MAC Esse aqui, ó O Reflex Gold, tá? Que vocês também já conhecem Não precisa ser da MAC Você pode pegar qualquer um que você tem em casa Inclusive eu já fiz até a comparação com o Nacional Aqui em um outro vídeo meu Que é aquele pigmento Aquele glitterzinho do Boticário Da linha Capricho, tá? É bem parecido com esse Não dá o mesmo efeito não Mas assim Dá um efeito bem legal, tá bom? Aí você vem aqui, ó No comecinho E aplica esse glitter Certo? Ó Aí pronto Aí agora eu vou vir com a sombrinha Verde água, tá? Que é assim, ó Que vai chamar mais atenção nessa maquiagem É essa sombra, tá? Aí eu vou pegar Esse pincelzinho aqui, ó Que é de pálpebra Eu gosto de colorir a pálpebra com ele Porque ele vai bem o O tamanho certo da minha pálpebra É o pincel número 10 Do kit da Lu, tá? Da Lu Ferraz Aí eu vou usar Essa sombra aqui, ó Essa daqui Que é a Capsiancia Da minha paletinha da Ariel Pra Sephora, tá? E aí eu vou aplicar ela, ó Bem aqui no centro Aí você vai dar uma leve somadinha aqui Não trapaça esse marrom Eu estou somente na minha pálpebra móvel Tá vendo? Não tô subindo pro côncavo Ou, quer dizer Eu tô só na pálpebra móvel Subindo até aqui o côncavo Não tô passando disso não Tá vendo? Quando eu abro o olho Aí dá pra ver melhor Ó, só até aqui o côncavo mesmo, tá? E aí só pra unir um pouquinho Desse azulzinho água Desse verdinho água Com o glitterzinho Aí eu vou pegar uma sombrinha Também essa paleta Que é essa daqui, ó Ó, essa aqui, ó O Under Free O nome, eu acho O nome dela E aí eu vou só unir um pouquinho Esse verdezinho água com o glitter Eu poderia ter feito isso antes também Tipo, passado primeiro ela Depois o glitter Mas Como no outro eu fiz assim Tô repetindo aqui Igualzinho pra vocês, tá? Certo? E aí eu vou pegar só um pouquinho Da sombra marrom nele E vou dar uma leve esfumadinha aqui, ó No verdinho água Com o marrom, tá? Bem de leve mesmo Só pra dar uma misturadinha Nessas sombras E cuidado Quando você for esfumar Você tem que ir num ponto específico, ó Só aqui em cima Você não desce pra baixo, não Tem gente que vai com o pincel tão Agoniada Vai tic-tic Aí passa aqui embaixo Tira a cor que você colocou Você vai num lugar preciso Onde você quer esfumar É um movimento bem preciso mesmo, tá? Aí agora eu vou pegar uma sombra preta Você pode usar qualquer uma Que você tiver em casa Eu vou usar a minha da Mary Kay Que é a Coal, tá? Vocês já estão bem acostumados A chamar a ver ela aqui Que eu amo muito essa sombra Ela é um preto bem pigmentado E super fácil você encontrar A Mary Kay também, né? Aí você vem aqui, ó E vai completar Essa partezinha que ficou Com o preto Ó Aí eu tô fazendo ele um pouquinho Mais puxadinho aqui, tá? O que eu tô fazendo tem com gatinho aqui, ó Só aqui, ó Encontrando aqui também Na minha pálpebrazinha Móvel aqui no côncavo Eu não subo com esse preto também Demais, tá? Aí eu venho com aquele mesmo Pincelzinho Com aquele mesmo marrom E vou unir essas duas sombras Só também no canto específico Não tô nem entrando pro verde Nem entrando pro preto Só no meio mesmo Delas duas, tá? Aí eu venho com um pouquinho Mais o azul aqui Eu quero que esse azul Apareça bem muito na maquiagem Agora eu vou esfumar esse preto Aqui nesse marrom, tá? Vou pegar o mesmo também Da Mary Kay O Cinnabar E vou esfumar Este preto aqui, ó Estou vendo que o preto é só pra fazer um cantinho Mesmo aqui, né? O preto ele não é o artista principal Dessa make, não Só pra fazer um cantinho aqui Que vocês sabem que eu não vivo Sem maquiagem preta aqui, né? Aí agora Vou fazer uma coisa bem diferente também Do que eu sempre faço Vou colorir o côncavo, tá? Com a sombrinha É tipo um tonzinho de vinho rosado É essa daqui também Da minha paletinha Da Ariel pra Céfaro O nome dela é Xalala, tá? E aí eu vou esfumar Com um pincel bem fofinho De sombra 224 E aí vou pegar ela Bem de pouquinho mesmo, assim Bem levinho O pincel quase mal Um pouquinho melado E aí vou só colorir o côncavo, ó Mais uma vez, ó Como a gente tá com o pincel bem fofo Nessa pálpebra Temos que ter cuidado Pra não subir Tá vendo que essa partezinha aqui Ainda tá bem clarinho O tom da pele, né? E é assim que tem que ficar, tá meninas? A gente não pode jamais Subir a sombra até aí, não Aí pra iluminar aqui Abaixo da sobrancelha Eu vou usar um pigmento também da MAC O Vanilla, tá? Mas também você pode iluminar Com qualquer tom de sombra Que você tenha aí Desde que seja um tonzinho Bem próximo ao tom da pele Que não seja tão brilhoso Ó, aí a gente vai espalhando O que eu gosto é que ele tem microbrilho, gente Que fica assim Fica o tom da pele Porém com os brilhinhos, tá? Esse aqui, ó Pigmento Vanilla da MAC, tá? Aí você vem com um demaquilantinho cremoso, tá? Aí agora eu vou fazer essa parte de baixo, tá? Eu gosto de primeiramente passar o corretivo Porque dá agonia Pra mim que essa partezinha aqui Tem que ficar, sabe? Prentida com o corretivo Vai dar agonia se eu não passar E vou pegar essa sombra aqui, ó Que é a Jet Sun Da paletinha da Ariel, tá? E aí eu vou passar ela aqui Abaixo da raiz de cílios Aí eu vou pegar também A sombrinha mais clara Aquela mesma Que a gente também usou Aqui, né? Pra encontrar o glitter E vou passar aqui Abaixo Do cantinho interno Pra ficar mais clarinho também Tá? Aí agora eu vou pegar Um lápis preto Gente, vou usar esse lápisinho aqui Da Toca de Natureza Olha o tamanho dele Simplesmente as lojas Que eu comprava esse lápis Parou de vender Eu tô louquinha Pra comprar esse lápis Porque eu amo ele, gente É o Toca de Natureza A prova d'água Eu amo esse lápis É um lápis barato E maravilhoso Só que eu nunca mais encontrei Pra comprar aqui em Natal Se vocês souberem De algum canto que vende, tá? Ou pela internet Ou aqui em Natal mesmo Me falem Porque eu vou comprar Um de dez de uma vez Pra não acabar nunca mais na vida E aí eu vou Terminar aqui Essa parte de baixo Com o corretivo Vou colar os cílios E aí eu volto já Pra terminar A pele E o batom com vocês, tá? Pronto Finalizei já o olho, tá? E ficou assim A maquiagem, ó Acho que eu tô branca Tô branca demais, né? Tô não Vocês vão ver detalhes mais Em fotos, tá? Que eu vou deixar lá no blog Tá bom? E aí eu vou falar pra vocês Que é que eu usei Nos lábios E aqui com blush, tá? Pra o blush Eu usei o de sempre Para sempre O Refnade Golden Da MAC, tá? Meninas Esse aqui É a embalagenzinha De uma edição limitada Eu amo esse blush Vocês sabem, né? Usei ele como blush Aí desse ladinho aqui Passei um iluminador Esse daqui da Benefit Que é o Sunbeam, tá? Ele é miniatura Aí eu passei só Três bichinhos assim, ó Quatro, cinco Sei lá quantos foi que eu passei Aí eu espalhei Com o dedo mesmo Passei desse lado Tô passando aqui Esse outro lado aqui Junto com vocês Só dei umas batidinhas, tá? Tá? E como batom Eu usei esse daqui Da Contém o Grama Da linha Mate O nome dele é Chique Mate, tá? Ele é um batom bem matezinho Tem uma cobertura maravilhosa, tá? Eu amo os batons de essa linha Mate Da Contém o Grama, tá? E é pronto, meninas A maquiagem é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado Tá? Ai, sempre eu falo isso no vídeo Não vou nem repetir aqui Vocês vão dizer que é conversa minha, né? Mas eu vou dizer de novo Eu vou ver, gente, menina Se eu tenho que gravar mais vídeos pra vocês, tá? É... Porque assim O único horário que dá pra mim gravar é a noite Que eu acho que é também mais silencioso aqui Aqui Na minha rua e tudo mais Por exemplo Ó aqui o horário Ó 1h28 da manhã Tá? Eu aqui gravando, né? É que eu vou fazer Vou tirar a maquiagem e dormir A noite toda, né? Fazer o quê? Então, meninas Espero que vocês tenham gostado Vou tentar gravar mais vídeos Prometo, tá? Eu vou até depois de vocês já gravar um outro Alguma tag Alguma coisa Não seja Que eu vou gravar, tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Vão lá no blog conferir as fotos, tá? Pra ver como é que ficou essa maquiagem em fotos Beijo, meninas Tchau